Música Tá Só botar a miniatura de novo aqui Música 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 Já, Matheus Mas não muito, cara Queria jogar mais Queria jogar Interessante, né? Vocês viram ali Fui mostrar o sucesso ali E já era, né? Na hora, Kai Como é que pode? Eu não consigo entender esse tipo de coisa, cara Não consigo entender Eu não consigo entender, mano Esperar entrar mais um pouquinho De pessoas aí Mostrar assim já Pra poder cair já de cara a live Então, se é pra cair Esse aqui é o que eu tenho no momento Tô esperando mais um Mais uma entrada de dinheiro de 500 Mas é o que eu já tenho pro Xbox por enquanto Tá vendo? Se é pra cair Já façam cair agora Já Ó Meu dinheiro guardado aí pro Xbox Aí vai entrar mais 500 Hoje, depois da meia-noite, eu acho Aí vai ficar 2 e 100 Aqui por enquanto É mais ou menos que eu tenho 2, 2 e 100 Tô pra receber mais dinheiro Mas eu não sei Quando é que vai É que dia mesmo que eu te falei Era 21 Dia 21 Vem o meu dinheiro dos índios Eu tenho que pagar umas contas E o restante vai pro Xbox também Só pra ver o meu sai aqui Vamos continuar, mano Vamos continuar esse jogão aqui Ah, falta bem pouquinho pra destruir a polmeia ali É, isso aqui é antigo mesmo, cara Aqui, Will Tá custando Praticamente 5 mil Se for ver com frete tudo ali É que Tá bem escasso Quando tem É por 4.600 4.700 Algo assim E aí tem que esperar ter também, Will Esperar ele ter no estoque também Então primeiro eu tenho que juntar os 5 mil Eu vou contar com os 5 mil Porque não adianta É o total mesmo Ele não é moderador Ah, ele tem o simbolozinho de 100 no nome lá Que é o máximo Acho que é o máximo Olha aí Ele não tá como moderador Que estranho, cara O Dantas também não é moderador É, mas Podia jurar que tinha colocado, cara Só pode dizer que o Gustavo também não é Não, o Gustavo é Eu não sei, Herbert Eu não sei Prefiro nem saber Se eu descobrir é capaz dos outros Ou ouvir como é que foi E aí todo dia começar a fazer a mesma coisa Eu lembro que teve um tempo Que os caras começaram a fazer bot na minha live Foi, não sei quem lembra aí, cara Eu tava jogando o Uncharted 2 Eu acho que era Ou, não, 2 Começou um bot sinistro na live um tempo atrás 4.599 Boa noite, Orlando Valeu pela Pela informação, viu, Will Mais ou menos isso, ó 4.600 Aí eu não sei se eles fazem frete grátis Mas eu vou pedir o frete mais rápido que tiver Deve dar uns 100 pila a mais por aí Se bem que eu moro aqui, né Em São Paulo Então acho que fica meio fácil deles enviar rápido Mas mesmo assim eu vou Deve ser uns 50, 60 pila a mais Um frete por aqui pra cá Acho que se os caras conseguem mexer Pra colocar views no meu canal Eles conseguem fazer algo pra derrubar, mano Morri, perdi, cara Salve, Vitor Uma vez o tio louco me falou, cara Há muitos anos atrás Ah, foi de graça? Há muitos anos atrás o tio louco disse que Torce pros caras não descobrirem um esquema Que dá pra eu fazer no YouTube Que derruba o teu canal A live ali Torce porque Não sei como é que não tão fazendo Eles faziam muito pro tio louco O tio louco acabou desistindo de fazer live Sobre game, de coisa Não sei se ele faz nos dias mais Não sei Se ele faz no YouTube ainda Salve, Cauã Ele acabou desistindo de fazer live Por causa dessas denúncias Que os caras derrubam essas coisas Ele me falou que tinha uma brecha no YouTube Que os caras conseguem fazer Eu não acreditei nele Mas depois de ver tanto acontecer Depois de ver tanto acontecer Eu já não duvido mais dele, cara Eu duvidava Eu achei Esse tio louco tá é louco, rapaz Não tem louco no nome Não é de Já não é de Normal Ser tio louco Mas é Hoje em dia eu acredito no tio louco Tem uma maneira dos caras aí E fazer toda hora que é a tua live Mas eu nem ligo, mano Eu não desisto Vocês podem ficar tentando aí Ô Will, aí onde tu mora Como é que os estoques de Xbox também É escasso? Na Europa eu não sei como é que tá funcionando O estoque dos Xbox É escasso? É, pois é É escasso eu acho que no mundo inteiro Então não tem nem aqui Mas tipo assim Todo mês tem algum estoquezinho ou não? Será que até isso é igual aqui? Ah, comprou Não sabia, Will Parabéns, mano Que bom Eu tô louco pelo meu, Will Tô louco, cara Pra ter uma economia boa Porque não dá mais, cara Tem muitos jogos que eu deixo de jogar Já teve uns quantos jogos que eu deixei de jogar Porque não tem o Xbox Não vem no Game Pass Que nem esse Dark Alliance Por último que teve aí É muita grana, meu Pra o cara ficar comprando É, oh, Herbert Isso é verdade Por que que eu montou Uma missão O que que eu tenho que fazer Tá Tá E me seguindo Aqui, sem feliz, né O que que eu tenho que fazer Entendi O que eu tenho que fazer O do Caio Oliveira Eu não cheguei a ver, mano Mas o teu, Ian Foi visto 100% O do Vitor também 100% Kill ou... Ah, tá Tem que terminar de matar Ou fugir Desses caras Ah, bom Tá, aqui Já matei o carrozão Aqui mesmo Eu gosto muito do jogo Com bastante destruição Nesse mundo APC Foxtrot Lima 154 Você recebeu Com bastante destruição Considem-se hostil Eu preciso Nos clear Ah, entendi É bem difícil, né De, de, de De qualquer jeito Ah, mano Que pariu Que missão chata, velho O Franciel Tá em cima da minha careca E mano Mas é o Prototype Protótipo Por incrível que pareça Tem um membro do grupo lá Que, um membro do canal Que ele demorou 4 meses Pra conseguir comprar o Play 5 E ele mora nos Estados Unidos Eu, na minha inocência Achei que, por ser Estados Unidos Comprava mais rápido, né Mas não Muito mais difícil Comprar Fora do Brasil Do que Pra ver, hein Ah, falando isso Eu tenho que assinar Minha plus de novo Guilherme Tá marcado lá Como renovação automática Que eu tirei Ia cobrar 200 Eu não vou Acho muito caro 200, cara Eu vou É esperar a promoção Se não me engano Pelo que o Danilo me falou No Black Friday Eles têm promoção De assinatura Eu não vou Eu achei um lugar na internet Que compra por 144 A plus Só que aí Só pelo Paypal E aí não tem como Não tem como parcelar Eu não vou colocar de uma vez Só Eu ia comprar 2 anos, né Aqui nós vamos Isso é onde nós deveríamos ir Eu vou marcar para você Por favor, vamos Apenas que guardar 2 anos por esse site Daria 288 Aí eu acho que Vale a pena 2 anos por 288 Só que se desse Para parcelar no cartão Eu faria Mas não dá Eu vou esperar A plus ficar boa Ou Vai destruir Não tem como Tinha que dado Ou esperar Uma promoção Para ver Olha só Que missão Que missão Que cacete Amigo teve o mesmo problema Eu comprei no dia Que teve a apresentação Pois é Will Como é que pode, né Aqui eu consegui comprar em dezembro Mas pô Um mês depois Mas na verdade Eu tinha pago Antes do videogame Lançado E aí Como foi aquela palhaçada Toda para conseguir Jogo no videogame No lançamento Aí acabou Atrasando lá para dezembro Mas tá bom Agora Se tivesse Tivesse esperado Quatro meses Eu ia ficar muito chateado Agora O Xbox ali Depois que eu conseguir O dinheiro Eu vou ficar de olho Entendeu Vou ficar ali Todo dia Olhando Que nem Eu não sei Quem foi Que falou Do chat Que falou Que as quatro horas Da manhã Tem no Amazon Quando tem O bot Tá meio ligado Vou ver Se eu entro Em algum Grupo Que avise Quem Fez três dias Esse cai Perguntou O que você vai Eu só preciso continuar O meu conteúdo Por favor Vamos lá Eu não preciso Se aliar Com nenhum Nenhum É só fazer O conteúdo Que eu já Eu já tenho Meus conteúdos Originais Aqui Não preciso Me preocupar Não Ah foi O Orlando Valeu Orlando Eu achei Até que foi Na outra live Mas não Foi nessa aqui Então Ah foi Essa madrugada É quando eu tiver Com a grana Na mão Eu vou ficar Assim também Vou ficar De olho Dá pra comprar Mas é que é Bem 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 Rápido Para sair Né Uma saída rápida E aí De novo É É É É É É É É É Francielton É Francielton Foi solo Mas ele fez mais uma volta Para ele Francielton É Então De novo A É É É É É É Olha Lucas Eu acho que o PS9 já deveria estar no Brasil Eu acho que não vem Ah Eu perdi Cara Caralho Talvez mais um mês ainda, né, Gustavo? Ah, mano, que lição do cacete, eu não tô entendendo isso aqui, cara. Ô, Cristiano Trigolo, eu sei que tu assiste muito esses caras e é muito hater meu. Então a tua meta, a tua comparação é com números? Então se for assim, eu tenho vídeos com mais de 100 mil views que esses canais não tem. Como é que fica daí? Isso sem falar de ninguém, sem citar nome, né? Como é que fica daí o Cristiano Trigolo? Como é que fica a tua... gosta de números? Então vamos falar de números. Sem citar ninguém, tem que ter mais view que eu. É de Play 3 ou... Só que é um remaster, mas pra remaster fica feio demais. Eu achei que fosse mais bonito o remaster. É que o jogo foi feito feio mesmo, né? É ruim de qualidade. Salve, Diego! Você vai ter mais de um brilhante do jogo? Já trigolaram ele? Então... Tá bom, cara. Não teve muito tempo, não. Mas ele teve a resposta. Mesmo sem doar, né? Porque pra rater ter escondido aqui, tem que doar. Isso é onde nós deveríamos ir, eu vou trabalhar para você Eu não consigo ir lá, eu não consigo ir lá Meu tempo é muito corrido, eu faço vídeos de filme, de anime, de jogo Então eu estou sempre fazendo alguma coisa importante Eu vou, tipo assim, imagina só, cara Eu ver conteúdo do porco, olha só a minha ideia Ver conteúdo do porco ou olhar Full Metal, terminar de assistir Full Metal Alchemist Imagina, mano Acha que eu vou parar de ver os meus animes preferidos que eu gosto de assistir Para estar vendo conteúdo do porco? Não, mano Vê se eu preciso disso, cara Valeu, Anderson, Anderson botou ali meu canal de filmes, meu canal de gameplay, isso aí, Anderson Olha, mano, Anderson, olha, mano, velho Eu preciso que o Kismos clarei É, mas mesmo que seja caro, quem falou? Davidson, mesmo se a Plus, a Essential Now, vim, sei lá, mil reais, mas pelo menos veio, entendeu? Cara, qual é a, qual é a porra da missão? Ah, tem que sair do alerta Mano, como é que eu vou sair do alerta sendo que não para de vir, cara, nunca, mano? Já tá aqui, mano, mas... Aí, mano Olha isso, cara Não sei, bugou aqui, cara, não é possível, mano Não é possível Não é possível Tá muito bizarro isso aqui, cara Sério, Guilherme? Aí, tem canal de cortes Vou tentar mais uma vez essa missão aqui, mano Que bagulho chato, cara Será que eu posso sair desse? Eu não posso sair desse carro aqui Ou eu posso? Vou tentar sair, mano Eu acho que eu tô vendo alguma coisa errada nessa missão, não é possível É, né, Anderson? Se bem que nos últimos dias eu não consegui fazer mais vídeo, mas... Quando começar vai ser de 1 bilhão O detalhe, a diferença do meu canal com esses caras é tipo assim... Eles precisam fazer vídeo Tudo que sai Porque como o conteúdo deles é muito ruim Eles precisam manter a galera no anzol ali, sabe? Eles precisam manter os caras no canal Aí eles precisam fazer conteúdo de tudo quanto é notícia que sai Aí... Eu não, mano, eu faço conteúdo quando eu quero Eu faço uma análise quando eu quero Eu faço vídeo quando eu quero Quando eu acho relevante, sabe? E eu não perco inscrito por causa disso Meu canal só cresce, mano Pode demorar? Pode, mas... Os caras ficam na exaustão Tipo assim, nossa, essa é a notícia que saiu Vamos dar um jeito de fazer ficar bem pra Sony Vamos dar um jeito E isso é a mentalidade dos caras Esse Stream Deck aí Eu já não sei... Olha, eu não sei se já não fizeram vídeo Ou live denegrindo o portátil Ah, eu posso ir sem matar ninguém, ó Agora vai Aí eu não sei se já não fizeram jeito pra dizer que o PSV tá superior ao Stream Deck Já não sei, mano Ou que a Sony tá fazendo milagrosamente um novo portátil Os canal porco, né? Os canal fanático Ah, eu não preciso matar nessa hora aqui Eu posso escapar, ó Esse era o meu erro Sai daí, galera Vamos cagar Vai, Victor Eu não vou tomar café hoje, mano Não vou porque... Tá começando a ficar muito quente aqui na minha cidade E se eu tomar café, meu O calorão sobe aqui Sai, cara Da frente, socorro O calorão vem com tudo Vem grosso Nossa É... É verdade, ô Valdemar Exatamente Mas aí o que que eles fazem? Até nisso os caras sentem raiva e inveja, né? Eu usei um aplicativo Que eu consegui praticamente dois mil reais com o aplicativo Uma maneira fácil da galera conseguir me ajudar Mas não, é como eles não têm inteligência Não são seres humanos dotados de inteligência Sabe? Só pôr madrugando Eles não são dotados de inteligência, sabe? E aí eles Tipo assim Já falaram mal do kawaii, né? Já não vão poder usar Porque se usar são hipócritas Entendeu? São burros, entendeu? São burros Aí eles preferem criticar Falar do que eu invento Do que eu faço Do que tem ideias boas Onde é que tu mora, Lucas? Sério, Guilherme? Caralho País de merda País podre Que país podre, hein? Valeu, kawaii Paísinho podre, hein? Ah, tá Paraná Sim, aí é mais frio que aqui Nossa, é muito upgrade, hein? Air dash Air recovery A rolagem já tem, hein? Velocidade da corrida Isso aqui é ótimo Upgrade de pulo Boa noite, Paulo Rojo Em cima da minha cabeça E tem o nome, mano Certinho, mas é o Prototype Protótipo Mano Prototype Mano Aí o cara ficou pensando Que nem o O Will ali O Will Soik Ele ganha em euro E Imagina, cara Como é? Tipo assim 500 euros Pra eles É muito fácil De juntar, mano A mesma coisa que os americanos 500 euros É muito fácil De juntar Os americanos Ainda recebem por semana Eu não sei como é que é No Na Alemanha No Will ali Mas os americanos Recebem por semana E aí, mano É muito Cara, é remassa Mas não sei de onde, Paulo De remassa Você só tem o FPS Porque o gráfico Não melhorou em porra nenhum Aí agora Aí vamos fazer um Sobe, Daniel Parabéns, mano Bloodborne é um jogaço Olha, Felipe Eu tenho que zerar De novo no hard Acho que Agora o restante Eu não sei como é que é Agora vamos fazer um comparativo Pra gente juntar 5 mil reais A dificuldade que é, cara A demora que é Pra juntar 5 mil reais Aí é mensal Imagina a demora E a dificuldade que é Pra gente juntar 5 mil aqui Pra você dizer que não adianta É o país Que é uma bosta mesmo É mal Mal gerenciado E só tá indo pra merda Quem acompanha a política Ele tá vendo as coisas Não... Olha, tão cedo Não vai melhorar, mano Vai melhorar Aí sai esse presidente Entra outro E... Não adianta, cara Não adianta Esse país não tem mais o que fazer Esse país não tem mais Mais o que fazer Vai ser assim As pessoas importantes Do país sempre tiveram Muito dinheiro na mão Acesso a muita grana O Brasil produz muito É um país muito rico Em recursos Em tudo Mas os caras Conseguem roubar tudo Conseguem roubar tudo Conseguem fazer De ficar ruim O Brasil tinha tudo Pra ser um dos melhores Países do mundo Alto o suficiente O que é isso? Então eu acredito Que o Barlog Deve ter ficado Apavorado mesmo Com essa notícia Deve ter ficado Apavorado mesmo Não sei se o Will Está na live Se ele está no chat Quanto é que é o salário mínimo Na Alemanha Ou não é assim que funciona Como é que é Se é que tem esse esquema De salário mínimo Porque eu sei que a Alemanha Ela é meio Meio comunista Não sei Não Corri isso aqui Errado Mas Como é que funciona Como é que é o salário Se é que tem esse negócio De salário mínimo Também É Will Infelizmente É Não E tiveram até que fazer Uma CPI Pra isso Pra ver se foi tudo certinho Cara Como é que pode Até no momento de crise A salvação Do povo Vai ter que ser investigada Se foi feito certo Eu não sei como é que está O andamento Mas eu sei que tiveram que suspender Lá Porque o O fodão lá Ficou mal Ficou ruim Daí Aí foi suspendido Foi suspendido Por 90 dias Isso aqui Que peca essas merda Cara Eu odeio política É só assim Não sai nada de bom O cara falar de política Nada O Brasil sempre foi piada Sempre Em todo sentido É que nem eu disse pra vocês Lembra que eu falei antes ali Que o Brasil é recorde Em fazer novas maneiras De ser vergonha Alheia Foi Tá aí Não deu Não deu Não demorou muito O Barlog já deu Ficou apavorado Com a O O O preço do Play 5 Aqui Tá aí É uma nova vergonha Já passamos vergonha De uma forma diferente Não Não vi Não vi Não vi Não vi Ah Tá Então Agora entendi Que cara forte Nossa Cagado Aqui não tem salário mínimo Mas uma base É tipo 1.150 euros por mês Nossa Cara Olha isso A base lá É como se fosse comprar Dois Play 5 aqui Até mais Até mais Até Quase três né Porque Baixou um pouco o valor Mas Isso é a base Daí Cara Bada pra comprar Dois Play 5 no mês E fazer umas compras ainda Sobre Isso que é a base né Então geralmente tem gente Que ganha muito mais que isso Só uma base Um piso né Não é louco Não é louco Jesus A gente vai fazer uma conversão direta. A gente vai fazer uma conversão direta. Quase 7 mil limpos. Para um brasileiro ganhar 7 mil aqui, como é que fica? Como é que fica para um brasileiro ganhar 7 mil? Sendo que o salário mínimo, vai sair amanhã, Davi, sendo que o salário mínimo aqui é 1.000. Então, um mês de salário base, salário básico, digamos assim, vamos mudar para básico. O salário básico da Alemanha, que é um piso, ele é praticamente 7 meses que o brasileiro trabalha. O mínimo, né? Estamos fazendo o mínimo com o mínimo. E aí, me diz... Ah, acho que foi a do Just Cause 3, Lucas, ou a do Digimon. Tá, como é que eu coleto esse material? Um infectado, água... Valeu, Kawan. Sobe conectado. Imagina, cara. Para eles, vai ganhar 7 mil. É bem fácil. Será que é matando esses porra aí? Não. Como é que eu coleto esse negócio, cara? Tá bom. Pode deixar o Guilherme. Essa caveira? O que é essa caveira aí? Não. 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 O que é isso? O cara se apega nisso que o Real não é um dos mais tão valorizados, realmente concordo, mas não adianta mano, o Brasil é um país rico em recursos, rico em tudo, só não dá certo porque só tem ladrão, só tem malandrão, malandrão e ladrão, quem não é malandrão e ladrão vira malandrão e ladrão. Não Gustavo, pesquisa que tu vai ver mano. Não Gustavo, pesquisa que tu vai ver mano. Não Gustavo, pesquisa que tu vai ver mano. Tem Solon, pior que ele. . 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 Já, Lucro, mas não cheguei a zerar não. Eu vou pedir para os membros, quem puder, que tiver a gentileza de fazer isso, as próximas pessoas que citarem outros canais, vocês dão um aviso. Não é para citar outros canais aqui, não cita mais. Eu não preciso nem comentar, nem responder, nem nada. Então, é o primeiro aviso para o Daniel, se ele falar de novo, qualquer outra live é ban. Assim por diante, se vocês tiverem paciência e lembrarem do que eu falei, falou de outro canal é ban. Meu cara ali, Mito Quintos, você tem que falar, Drake Sincere, Matheus, ele fez vídeos de você na Floresta ET. Mano, eu sei que eu fiz esse vídeo, cara, eu tenho que falar o quê? Vídeo de comédia? Vídeo zoando cachista? Ah, é por isso que eles têm raiva. Agora faz sentido, é por isso que eles têm raiva. Sabe o que é a caranha? É por isso que eles têm raiva, porque eu zoei cachista. Usou todo mundo, ninguém está livre aqui. Ah, é por isso. Eles têm inveja que eu zoei cachista de uma maneira épica e comédia. Cômica. Agora que faz sentido, agora que eu estou me ligando. Agora que eu entendi. Como é que funciona a mente deles. Bom, valeu, Will. Atenção! Atenção agora! Atenção! Não tem tempo para provas, garoto. Vamos lá para a última zona azul. Não tem tempo para provas, garoto. Vamos lá para a última zona azul. Por isso que você tem raiva. Está explicado. Acho que foi um bom trabalho. Até aquele negócio de música que eu comecei fazendo os rap, eles criaram as músicas. Tudo muito sem graça. Tudo muito sem graça. Muito copiado. Muito sem graça. Sempre foram assim. Sempre ficaram na barra. Não. O Brasil não tem mais salvação. A salvação é ir embora daqui para outro país. Esteja menos pior. O Brasil não tem mais salvação. O Brasil não tem mais salvação. O Brasil não tem mais. Neste. No Brasil não tem mais salvação. Tem mais nada. alie. Comando. O Brasil não tem mais salvação. Comando. Tivemos Faculdade de invitar Tivemos 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 Request a permissão de engajar, over. É digital, Lucas. Já estou com 2,100, Hollywood. Mostrei há pouco tempo na live ali. Ah, mano, pelo amor de Deus, cara. Perdi. Valeu, Leo, Gameplay. Tamo junto, mano. É época da ditadura ou é conectado? É época de toque de recolher? Sobe, Ralfaker. Não, na verdade, está falando desse jogo, Hollywood? Ou não? Ah, não, está falando do videogame. Do Xbox. Na verdade, esse jogo aqui, para quem quer saber, está na promoção. Tanto 1 quanto 2. Não há tempo para preços, rapazes. Está 31, parece 32 cada um. Está bem bom o preço. Não, os caras não deveriam atirar mais esses forno. Não, os caras não deveriam atirar mais esses forno. Os dois são claros. Tomem-se de novo. Ok. Tomem-se de boa, over. Tomem-se de novo. Tomem-se de novo. I have a situation here, kill box at my 12. You need to send it. Strike team is deployed to your 20. Package play is active. By the numbers, seal team. We're orbiting, 50 knots, eyes open. This is Bulldog 7, back it up and sustain, over. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá, vamos lá. Quem defende ditadura é porque não lhe vê, Victor. Simples. O pai do cara falou pra ele que é bom a ditadura. Daí ele... É o que eu disse. O brasileiro pega uma informação, absorve e deu. Preguiçoso. O brasileiro na verdade é preguiçoso mesmo. Preguiçoso. É, ô Tony, boa noite, mano. É isso aí, cara. Não importa. Pode vir 300 pessoas diferentes. Daqui 300 anos eu vim sem político diferente, sem presidente diferente. Todos vai ser a mesma ladainha, vai ser roubo. Vai ser roubo. Vai ser a mesma ladainha. O Brasil só vai mudar quando parar de tratar a esquerdista como gente. Ah, então a esquerdista não é gente. Bane esse cara, hein. Bane esse cara. Ai, meu Deus. Parece que eu tô vendo um... ...um bozo digitando no chat, hein. Pelo amor de Deus. Por favor. Não sei, eu queria um... Pão algum. O que estão lançando? Oeste do Manhátena, mas o carregador do USS Reagan, é suposto de permanecer na costa da estátua. Um fome. É só o pão? Você quer o pão? Pãozinho. Não dá uns pãozinhos. Isso é uma fortaleza. Alguém aqui conhece McMullen, e eles me dizem tudo que eles sabem. Nada, viu? Ele está em charge. Ele é o que eu quero. Um jogadinho, um espato do Bolsonaro. Um espato que só vê... Só vê ele fazer as vergonhas dele durante a... Qualquer coisa que o cara fala na internet, só fala merda. Fica vi, né? Aí ele fica lá, mito, mito... E aí não vê nada pra ver se o cara é realmente aquilo ali. É o mito. Votou, já era. Agora vai ficar a vida inteira... É o mitão. Por isso que eu quero que o brasileiro se foda. Número 1, meu target, venha! Não, eu não sou de esquerda ou direita. Não sou eu. Sou de nada disso. Eu não preciso escolher um lado. Eu não preciso escolher Sony e Microsoft. Eu não preciso escolher um time de futebol. Eu não preciso escolher se sou de direita ou esquerda. Eu tenho dois braços. Eu tenho direita e esquerda. Não preciso, não preciso de tanta frescura aí. É coisa de porno brasileiro que gosta de ficar dividindo as coisas. Podemos falar aqui o dia inteiro que a culpa é da direita e da esquerda. Mas o bom mesmo é se aliar o centrão. O que fica no centro. O bom mesmo é se aliar o centrão, dizer que não tem nada e se aliar o centrão. Isso que é bom. Aqueles UAVs podem detectar onde eu estou e onde eu vou. É do país pobre, mas eu não posso deixar isso acontecer. A novela sonho meu de cara percebeu. É, eu vi isso aí ou já foi de The Witcher. O cara escroto, não sabe falar. Vou falar então que eu penso, esse cara é um escroto. É um porco que não sabe falar. O cara não tem educação. É um lixo, cara. O cara é um escroto, porra. Analfabeto, mal sabe falar. Esse é o presidentão que o Brasil merece. Exatamente. Vai se ver também. O cara não sabe falar. Eu vendo ele falando com uma repórter. A mulher não fez nada, cara. O cara dando patada. Mas vai se cagado. Vai. O cara é muito arrogante, suportado. O pior presidente que eu já teve. Essa merda de país é o que eu vi. Agora está adequado mesmo. Agora está adequado. O cara é nojento arrogante. Não sabe conversar. Não sabe falar. Não sabe falar. Faz bem a cara do Brasil mesmo. Não sabe falar. Sabe falar. Sabe com as pessoas que vêm bicho. Não sabe falar. 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 Eu acho um escroto. O pior presidente que já teve. Maior decepção de todos. É a minha opinião. Mas eu sou um cara que vi todos os dois lados, né? Do mito. Do dois lados do mito. Eu vi. É, eu não sou coveiro. Vai pedir vacina para tua mãe. É, essas coisas aí, sabe? Tá bom. Bom, as coisas acontecem como é para acontecer. Todo mundo está vendo quem é esse... Esse crapo. Esse víbora. Todo mundo está vendo. Tudo o que falou fez o contrário. Tudo. Tudo. Literalmente tudo. Mas como é que o Lula não vai ganhar o... O Christian? Sendo que o Bolsonaro está fazendo propaganda para ele. Dizendo que já sabe que ele vai ganhar não sei quantas semanas. É, é até o pior presidente mesmo. O cara não sabe. Olha, é impressionante. O cara já viu vários que estão falando que o Lula vai... Já vai ganhar mesmo. E ele fala que você também é... Tá achando ruim o Lula em 2022. Olha só, cara. Viste a postura. Viste a postura de um presidente. Falar que você não está gostando e tem outro candidato vindo aí. Como é que não vai ganhar, cara? Como é que não vai ganhar, cara? Se o próprio Bozão está fazendo candidatura para o cara? Me explica como que ele não vai ganhar. Vai dar. Vai dar de novo. Aí fica fácil, né? Fica fácil o PT voltar. Tá? É o PT e o próprio Bolsonaro contra ele mesmo? É isso. 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 O Kuno vai jogar na verdade? Vocês estão encontrando aí. Eu já vi há muito tempo que esse cara não vai. É um baita mentiroso. Eu já vi. Eu já vi. Aí... Engraçado daí... A Cloroquina lá for comprovado pela saúde que ummmito ineficaz. E aí, como é que fica? O cara é tão passador de vergonha Que vai pro povo e mostra uma caixinha da cloroquina E fica todo mundo Ai que vergonha Que país lixo Jesus, cara Que país vergonhoso Ai, cloroquina E aí, cara? Foi comprovado que não Foi comprovado que não tem efeito nenhum Ai que vergonha O presidente É, a gente fala chamar ele de Bozo Agora eu entendo, eu nunca tinha entendido Por que Bozo? Claro Fico fazendo palhaçada É, eu também acho Foi de The Witcher Eu não gosto de falar de política Mas quando toco muito no assunto Eu sou obrigado a falar alguma coisa Não consigo ficar Não gostou, foda-se também Eu falo que eu penso também Nossa, cara doente Pensa num cara doente Um cara que, meu Deus O cara passa 24 horas por dia No Facebook defendendo O Bolsonaro O cara é É o gado mestre, assim, sabe? É o gado máximo Acho que é capaz dele matar alguém E se falar mal do Bolsonaro O cara é gado demais O cara é Destruir todas as patrulhas Sim, eu sou conectado O brasileiro, ele quer uma Ele quer algo pra idolatrar Ele quer um mito Sempre O brasileiro sempre quis O que? Não vou falar, mas a gente conhece Eu sou o Cassiano Eu sou o Cassiano Eu sou o Cassiano Esse é um doente Nossa, mas olha É conhecido nosso É conhecido nosso Cara é Cara é Ok Jogo do Avatar Se for em primeira pessoa, como estão falando, não Passa longe Passa longe Passa longe Confirma, espere para o ataque Passa longe Sint, play trace Nós temos de maior dano, over Estão preparados para o impacto Pior de tudo Do brasileiro Acho que é a idolatria Pior Eu nunca vi povo para ser tão idólatra quanto o brasileiro É idólatra e fanático Deus o livre Se pegar e mostrar uma verdade na cara A pessoa não aceita Deus o livre A pessoa não aceita A pessoa não aceita A pessoa não aceita A pessoa não aceita Não A pessoa não aceita A pessoa não aceita A pessoa não aceita Na cara. Vai ser a primeira coisa que eles vão falar. O fanático mesmo, o fanático, ele sempre tem uma coisa pra falar. Sempre. Ele sempre vai ter uma desculpa ou alguma coisa. Sempre. Não, pra vocês terem uma noção, cara, como a gente tá tão na bosta. Teve uns caras de um grupo que apoia o... O Bolsonaro. Que aí tava falando de corrupção que teve. E eles falando, não, mas olha o nível. Se o Bolsonaro fizer corrupção, é pra fazer igual o sistema, pra combater o sistema. Mano, olha isso, cara. Isso tem vídeos. Eu nem sei onde é que eu vi. Eu vi pelo Kawaii, um trechinho do vídeo. Sabe, eu vi no Kawaii. Aí os caras falando que se roubar é porque vai fazer igual pra combater o mal. Nossa, mano, é impressionante, cara. É incrível o nível da idolatria e da doença que o brasileiro tem. Eu, pena que eu não salvei o vídeo, eu não salvei o nome do canal que fez o vídeo, mas... Mas teve, cara. O cara mostrando o grupo do WhatsApp e os caras comentando. Não, fica frio que o Bolsonaro sabe o que tá fazendo. Se tiver roubo, se tiver corrupção, é pra combater o sistema. Tipo, como assim, cara? Corrupção é corrupção, cara. Agora daqui a pouco vai ter corrupção do bem. É, eu não tinha visto também. Eu não tinha visto também, mas o próprio Bolsonaro disse que ninguém tira ele do poder, só Deus. Pra que fazer esse tipo de coisa, né, cara? Pra que desafiar Deus em umas coisas tão simples assim, né? O cara do Titanic falou a mesma coisa, né? O cara do Titanic. E olha como é que foi a história. O cara parece que já não aprendeu com o próprio Titanic a história. Ah, não, mas se ele roubar é... É pro bem, é o benéfico. Ele vai usar o sistema contra o sistema. Ah, bom, tá legal, entendi. É, Bruno, a Sony tá fora de tudo. O Bruno Maciel. Acho que ela não vai mais nada fora. Depois que ela conseguiu vender o Returnal do jeito que vendeu, o marketing porco do Returnal e o jogo porco, depois que ela fez isso, não participa de E3 e vende Play 5 a rodo, aí já era. Depois que aturaram a Sony, ficando praticamente igual a Microsoft, aí já era, pode esquecer. Evento, o que tem de evento? Um State of Play pra falar do jogo na Microsoft. Que vergonha, cara. Ah, uma vergonha total. Que vergonha total. Ah, um State of Play pra ver se foi gasto. No momento da pandemia, certo? Um país todo. Cara, tem que investigar até o dinheiro usado. Um State of Play pra vergonha total. Não, cara. Puta que caiu. É muito difícil, mano. Já platinei os dois. É. Não, Vitor, não tem a do The Surge 2. Era pra ter do 1, mas não sei se tá aí. Não sei se tá no canal. Não sei se não, mas ponte o que não está sendo. Candidato? Ah, mas é o país da... É o país da putaria mesmo. Não adianta. O Brasil é o país da putaria. O país do funk, o país da safadeza, o país de ladrão, o país de corrupto. O país do palhaço. Ah, sim, até Felipe Neto vai concorrer. Tá certo, é bem a cara do Brasil. Tomara ganhar. Tomara o Felipe Neto ganhar. Tomara eles conseguem concorrer tudo. Quem sabe não resgata a usina também pra virar o presidente. Procurando a usina pra lutar pro clânico de ficar a usina e não bater pro presidente também. Tomara! 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 Tanto! 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 Eu quero que eu peguei! É um jogo muito difícil também. O que é isso? Bolsa-mamadeira, né, Rafa? Certo. Garanta já seus litros. Isso aí. Ele gosta de pôr. Hã? Tu gosta de pôr, né? Ah não, é. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Acredito, Miguel. Acredito sim. Eu vi ou, Vitor? Eu vi um monte de gente zoando isso aí que o cara revelou. Tem alguma coisa engraçada por trás disso aí que eu não tô sabendo? Algum meme, alguma coisa? Eu vi muita gente zoando esse cara por ter se assumido gay. Por que que... Por que que é engraçado ele ser revelado gay? Entendi. Tem alguma coisa que eu não tô sabendo? Eu vi muita montagem e tal e... Meme. 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 Eu tô com fone aqui, não tô te ouvindo. Vai aparecer? Olha, Titamar! Agora é uma pessoa que vai aparecer dizendo que é guerreiro. Entendi. Não sei, eu não sei como é que é a treta, mas eu não acredito nisso. Ah, tá, porque é gaúcho? Aham, tudo puto. Vamos lá, ué. Aham, vamos lá. Aham, vamos lá. Imagina toda a biblioteca que eles garantem que vai funcionar. Caralho, mano. Toda a biblioteca funcionando. Imagina que interessante que ia ser, cara. Compraria, compraria. Parece que vai sair no fim do ano, né? Nossa, cara, você foi no ar, mano. Aham, olha o seu forno. Aham, olha o seu forno. Aham, olha o seu forno. Canadá, Portugal ou Estados Unidos, ou conectado? Pensei sim. Ah, vai ser versões de 400 dólares e versões de 650 dólares. Acredito que vai ser preços de 6 mil, 5 mil e 4 mil. De 400 dólares, uns 4 mil e assim por diante. Eu acho, cara. Acredito que vai ser mais barato vai ser 4 mil ou 3,5 mil por aí. Com a versão, com o HD pequeno, menor que tem. Cara, eu não sei por que esses preços estão tão diferentes assim. Por causa do HD. Como é que vai ser o HD? Será que vai poder trocar? E isso fica na dupla, né? Não, 2,5 mil. Olha, duvido. Que interessante. Duvido. 2,5 mil? Não. Esse seria o preço sem impostos. Não, não sonho não, mano. Tá doido? 2,5 mil, vai pagar só a metade por aí. Tá doido? 2,5 mil? É sonhar muito alto, cara. Tá louco? Não, não. Não, não. Olha, eu acho que o mínimo possível que possa vir é 3,5 mil. O menor, né? O menor valor. Acredito que 3,5 mil seja o mínimo possível vir pra cá. Aí se eles tiver bastante estoque, continue esse preço. Se não tiver, vai lá pro 7 mil. 7, 5 mil. Se tiver um estoque bom, o preço mantém. É, sonhar é grátis, comprar não. Comprar vai ser um absurdo. E, hoje nós temos 1,65 mil. Crenco! Os inimigos estão em cima do lado! Se você quiser, não é? Aconteceu para a minha cabeça! O inimigo está acertado! A Crenco, a Crenco, é um trabalho que vai melhorar! O inimigo está acertado. É 720p, então não vai ser tão pesado assim os jogos pra rodar. Eu acho que vai ser uma boa movimentação. Caralho, mano, que jogo infernal, velho, olha isso. É muito difícil, mano. Nossa. Nossa, parece que tá mais difícil do que eu me lembrava, hein. Isso que tá no normal, na esquina difícil, deve ser o capeta, cara. Tá louco, né? Tá bizarro o negócio. Não, Switch, não. Switch é com as pontes, muito bom. Nossa, todos os jogos da Steam, cara, no protátil. Tudo, mano. Inclusive todos os exclusivos da Sony, né, o Vitor? Já que a Sony tá abrindo as pernas. Jogar todos os jogos da Sony no portátil da Steam. Aí a Sony comeu merda, a Microsoft comeu merda, que não lança um novo portátil. Aí a Steam já saiu na frente. Eu torço muito pro sucesso desse Steam Deck. Torço muito por isso, cara. E aí a Steam Deck. E aí a Steam Deck. É, vai dar pra colocar o... O Game Pass também. Sim, ô, Gustavo. Anunciado hoje. Comando de Conker, Vitor, imagina. Comando de Conkerzão. Imagina tudo, 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 tudo no portátil. Tá louco. Se a Sony não fosse um lixo, podia fazer também. Portátil retrocompatível com Play 3, Play 1 e Play 2. Nem precisa ter Play 4. Mas a Sony não sabe ganhar dinheiro com os fãs, né, cara? Pegar dinheiro pro mercenarismo, comendo tudo os fãs. Pegar dinheiro pro mercenarismo, comendo tudo, 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 tudo. Pegar dinheiro pro mercenarismo, comendo tudo, 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 tudo. Pegar dinheiro pro mercenarismo, comendo tudo, 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 tudo. Certo, já tinha falado isso aí, Paulo. Tinha falado em live já, quem acompanha as lives todo dia aí, vai lembrar que eu falei isso. Eu tinha certeza que a Sony ia fazer isso. A Japão que vem, já vinha falando já. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu não tenho certeza que a chuva está quase lá. Os inimigos, os inimigos ainda estão movidos. Lembre-se de novo. É uma série, Jonathan. Uma série desconhecida. Veja isso. Hum, verdade, né, Victor? Perfeito. Ah, pode crer, Gustavo. E o servidor dele cai? Eu prefiro deixar como surpresa o... Oh, Jonathan. Vou falar agora que vocês já vão pesquisar e já não vão ver o vídeo. Não precisei, mas estou com ele ali já, oh, Dantas. Eu uso ele de vez em quando. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Já, Herbert. Mas não pode. Não pode fazer isso. Não, derrubar prédio, não. Tenho, tenho vontade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí deprimir E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto